E aí galera, beleza? Aqui é o Niero, vim aqui hoje pra trazer uma coisa muito foda. O Papai Noel chegou mais cedo esse ano, e olha só o que ele trouxe. Caramba, isso aí cara, unboxing do meu Xbox One. Acabou de chegar hoje e tá na mão aí ó. Ele veio aqui com Assassin's Creed Unity, o game Killer Stink, um game que era de Super Nintendo. A Microsoft comprou há muito tempo, um jogo muito foda cara. Tá aí, joguinho na mão. Killer Stink, mais o game Advanced Warfighter, Call of Duty, Advanced Warfare. Tá aí, na mão, Call of Duty. Call of Duty, na verdade, né, mas aqui no Brasil, é Call of Duty e tá acabado. Vamos lá, vamos abrir a caixa então. Vamos abrir um espaço aqui. Beleza. Tá aí, caixinha na mão. De cara, o que temos aqui, o manual, acessórios, meu cartão da Live, né, claro, 14 dias grátis que eu ganho. Um manualzinho aí, Xbox One. Mais manuais, vamos liberando espaço aí. Atrás da porta número 1. Vamos ver o que temos. Aí, novo headset, né, que vem aí com a versão do Xbox One. Que é o cabo da fonte. Cabinho da fonte. O novo controle. Vamos abrir o bicho pra ver como é. Vamos lá, vamos ver se dá pra aparecer aqui. Esse é o controle do Xbox. Percebam a diferença dos controles, né, acho que muita gente já viu aqui como é o controle. Que além do sensor de vibrar, que ele já tem, normalmente ele vibra também as defesas, que mudaram bastante também, né, como dá pra perceber. Caramba, eu tô até emocionado, cara. O primeiro videogame da Neste Gym. Vamos deixar em cima também. Vamos deixar o lugar pro principal. Opa, tem algo mais aqui dentro. Pilhas. Pilhas. Vou botar a Katanas pro lado. Beleza, joguinho pra trás. Mas, aqui o que temos. Cabo HDMI. Cabo HDMI que vem já com o console também. Vamos deixar o lugar aqui pro... Pro console. Não, é um pendrive. Esse aqui é um pendrive de respeito, né. Pela série. Gudo fora. Mas não é de Xbox. Então, não conta. E eu tenho que jogar Guitar Hero com vocês também, né. Guitarinha do Guitar Hero. Tá aí a fonte. Pesadinha a fonte do Xbox. Tá aí a fonte do Xbox One. Vamos abrir ela aqui também, pra ver. Vamos ver a fonte, então. Como é a fonte. Vem com as películas protetoras. Tá aí. Essa... Essa luz do caralho. Fica refletindo. Mas eu acho que dá pra ver bem aí, né. Xbox. Fontezinha belezura. Vamos achar um lugar pra ela agora. E pegar... O mais esperado, né. O console, né, cara. Vamos botar o readset aqui. A fonte aqui. Vamos tirar... Essa caixa daqui, né. Bem, olha só. Até a caixa é personalizada aqui pro símbolo da... Da Xbox. Vamos fechar tudo aqui. Beleza. Joguei a miss pro canto. E... O mais esperado, tá aqui. Cheio das proteção. Que delícia, cara. Vamos lá. Vamos botar a câmera aí. E vamos pegar o menino. E eu vou arrancar os plásticos daqui. Arrancar essas fitas. Arrancar tudo. Um marquinho de dedo, já que eu deixei aqui. Vamos limpar isso. Nada de marcas. Agora a gente joga tudo sujeira pra dentro da caixa. Aqui dentro não tem mais nada. Eu que eu deixei cair tudo aqui. Beleza. E tá aí o garoto. Olha que coisa linda. Tá aí. Dá pra me ver aqui. Isso aí. Vamos mostrar aqui o que ele tem. Aqui é a entrada do disco. Normalmente. Botãozinho pra abrir. Pra injetar o disco. Aqui eu imagino que seja pra achar o controle. Tem uma entrada USB aqui na beiradinha também. Desse lado aqui não temos nada. A não ser uma saída de ar. E atrás. Atrás tem conexão pra cacete. Vamos virar pra luz aqui. E vamos mostrar o que temos. Entrada da fonte. HDMI para TV. Que é a saída de vídeo. Então aqui tu bota pra jogar. Aqui é a entrada pra home theater. Que é HDMI in. Aqui que você coloca da sua set. Sua TV a cabo. Aqui pra quem não sabe. O Xbox pode conectar diretamente a sua TV a cabo nele. E pode automaticamente ver a sua TV a cabo através dele. Enquanto fica conectado na live com seus amigos. Recebendo mensagens e até no chat. Muito foda. Duas entradas USB. Aqui é a entrada do Kinect. Como vocês podem ver no desenho ali em cima. O desenho do Kinect. Que não veio com Kinect. Eu comprei essa versão sem Kinect. Essa porra aqui eu não sei pra que serve. E aqui. A entrada de rede. Mas claro que eu vou usar o Wi-Fi. Não será necessário. Ah, que saudade, meu velho. Esse aqui foi meu primeiro Xbox. Pra quem não viu, personalizei ele. Com as skins de Castlevania e Lords of Shadow 2. Infelizmente ele deixou de funcionar. Deu o problema das três luzes vermelhas. Então eu comprei outro Xbox 360. E agora o One. E vou ficar com os dois. O One. Com o Xbox 360. E também com o Playstation 3. Que eu tenho. São os três consoles que eu possuo no momento. E claro que futuramente eu vou querer comprar também um Playstation 4. Pra jogar os exclusivos. Então é isso galera. Três jogos. Que vieram aqui na bala. Unity. E o Advanced Warfighter. Que vieram com o console. E eu comprei separadamente o Killer Restink. Pacote Combo Broker. É, vou mostrar muito esse jogo. Cara, eu era muito fã disso no Super Nintendo. E é isso aí galera. Vou fechar a caixa aqui pra ficar bonito. E é isso aí. E é isso aí. Esse foi o unboxing do Xbox One. Acabei de adquirir. Acabou de chegar. Isso aí. Todo o equipamento aqui que veio. Todos os cabos. Fonte. Fonte. Controle. E console. Claro. Sem esquecer. O principal. Lindo. Maravilhoso. Acresceu muitas críticas. Quando ele lançou. Que parecia um vídeo cassete. Ah, vamos pra merda cara. Ficou muito lindo cara. E é isso. Três jogos. Sendo que vou ter que baixar o Unique né. E esses dois vieram em mídia física. Bem legal. Delicioso cara. Console. Comparando aqui os dois controles né. Agora aqui. Dá pra nós tirar uma média dos controles. Perceber bem. As diferenças. Vou botar aqui em cima da caixa. Que vai dar pra ver melhor. Tá aí. Botar lado a lado né. Dá pra ver bem a diferença entre os dois. Os botões continuam na mesma coloração. Mas. Bem diferenciado. Dá pra perceber também que o analógico mudou né. O analógico deles mudou um pouco. Esse tá bem mais maleável. Bem melhor pra controlar. E o digital mudou muito né. Que é muito ruim de controlar aqui no Xbox 360. Pois tinha um pequeno problema aqui. Tu apertava no direcional. O exemplo aqui. Apertava pra direita. Ele puxava pra baixo ou pra cima. Dependendo de onde tu apertava. Agora. Não tem mais esse problema. Não mudou totalmente. Os botões back e start deixaram de existir. E agora são esses dois quadradinhos. E os risquinhos. Que eu não sei pronunciar. O menu. O que antes era uma bolinha aqui pra fora né. Uma bola pra fora aqui. E agora se tornou apenas. Ainda é um círculo. Mas agora não sai tanto pra fora. Mas sai aqui em alto relevo também. Bem bonito. Muito legal. Muito show de bola mesmo. E claro que. As defesas aqui. Que antigamente chamavam as defesas. Mudaram bastante também. Olha bem a diferença né. Que ela é bem fininha. Agora ficou mais macia. Eu diria. O que é melhor pra te controlar a pressão dela. E pega um bem dizer. Controle todo né. Olha só que legal. Muito show. Tá aí. Meu novo equipamento aqui de trabalho. Minha nova diversão. Console. E última geração. Valeu galera. Agradecendo a todos vocês. Que estão vendo o vídeo. Quem gostou. Deixe seu like. Vem ser feliz aqui comigo né. Que agora eu vou fazer gameplays com Xbox One. E puta merda. Tô muito feliz. Feliz mesmo cara. O bom velhinho. Vou ter que agradecer muito ele esse ano. Eu fui um bom menino. Isso. Sejam bons garotos. Tirem boas notas. E trabalhem bastante. Pra poder comprar o seu também. Isso aí. Valeu galera. Deixe seu like. Se puder. Se inscreve no canal. Se ainda não se inscreveu. E dá uma curtida na nossa page. Que eu vou deixar aí na descrição. Valeu. E... Fui. É nóis.